Os miúdos agora têm uma capacidade de, ou não é uma capacidade, têm uma oferta de informação tão fácil que nós mentiríamos, não tenhamos absolutamente nada. E às vezes, quando estou a me enfrentar no segundo ano, e às vezes quando estou a estar com ela, eu dou por mim, às escondidas, no Google, a cantar em sala. Eu acho que existe uma preocupação da escola de acompanhar a evolução dos miúdos, até porque senão eles perdiam, não é? Quer dizer, eu acho que tem que haver aqui, por parte dos professores, um esforço também em acompanhar e oferecer-lhes conteúdos que sejam atrativos, são os meninos que desistem da escola, não é?